Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus, porque te encontro de novo hoje, quarta-feira. Estamos na quarta-feira santa. Da semana maior, a semana mais importante do ano, hoje, em muitas paróquias, acontece a procissão do encontro. A imagem de Nossa Senhora das Dores, que vai ao encontro da imagem de Nosso Senhor dos Passos. Quero convidar você para fazer parte de todas as funções litúrgicas da sua paróquia ao longo dessa semana. Lembre-se que é importante que a nossa fé se traduza em obras. E uma delas é a participação ativa das coisas da igreja. Outra obra é ajudar, ser caridoso, devolver o dízimo. E, no nosso caso, no nosso contexto aqui, ajudar a comunidade de coração fiel a continuar evangelizando. Isso também é uma prática muito saudável. É um jeito concreto de testemunhar a sua fé. Como eu falava agora há pouco, na quarta-feira santa temos o costume, aqui na nossa região, no estado de Goiás, aqui no interior, de fazermos a procissão do encontro na quarta-feira. Nossa Senhora passou a noite de quinta para sexta em claro. Imagine, uma mãe sabendo que seu filho estava preso num calabouço, acorrentado de cabeça para baixo, acusado injustamente. Como é que uma mãe dorme? Não foi só Jesus que ficou preso às correntes no calabouço. Nossa Senhora ficou presa à dor de ver que seu filho estava, pela primeira vez, sozinho, isolado, encarcerado. Ela chora a noite toda, esperando que, no outro dia, esse tormento diminua. Imaginemos os discípulos quando veem Nossa Senhora, a quem eles já chamavam de mãe, chorando desse jeito. Todos nós, que já vimos a nossa mãe chorar, sabemos o que é isso. Um filho, quando vê a mãe chorando, tem o coração rasgado. Veja o semblante dos discípulos quando encontram Nossa Senhora que passou a noite em prantos. E naquela manhã, manhã de sexta-feira, antes da flagelação e crucifixão, toda hora chegava alguém para dar uma notícia para Nossa Senhora. Pegaram ele, tiraram do calabouço, está conversando com Pilatos, levaram para Herodes, está no pátio, estão batendo nele, colocaram coroa de espinhos, ele está todo machucado, a cruz foi colocada sobre os seus ombros. Cada notícia que chegava para Nossa Senhora era como se fosse um choque elétrico na alma, é como se fosse uma apunhalada no seu coração. Ela, então, busca forças onde não tem e vai atrás do Senhor, vai atrás do seu filho, enquanto ele arrasta a cruz pelas vielas de Jerusalém. Nada consola o coração desta mulher. Quem pode medir essa dor? Ninguém. Depois de procurar, de acompanhar o ruído da multidão, que grita, que assovia, que torce pela morte do Senhor, a Virgem Santíssima finalmente o encontra. O que ela vê? Um homem, seu filho, cheio de sangue, de chagas dos pés à cabeça, com um feixe de espinhos na cabeça, apesar da cruz sobre os ombros, ela olha para ele e quase não reconhece. Mas é claro que ela sabe que ali está o seu querido filho, o seu filhinho. Ela se aproxima, estende a mão e tira um pouco daquele sangue coagulado que estava nos seus olhos. Ela quer olhar nos olhos do seu filho, do seu filhinho. Naquela hora, não é apenas o olhar de Nossa Senhora que encontra o olhar de Jesus. É também o olhar de Jesus que vê sua mamãe. Nas horas mais difíceis da nossa vida, a pessoa que mais pode nos consolar é a mãe. Fala a verdade. Quando você passou por algum problema, algum medo, alguma traição, decepção, seu melhor amigo pode falar a melhor frase, mas não é igual. A frase, a palavra, o carinho, o afago de uma mãe. Quantas pessoas, quando estão no auge da dor, da depressão, lembram de quando a mãe os abraçava, colocava no colo, passava a mão na cabeça. A consolação mais doce que uma pessoa pode ter nesse mundo é o afago da mãe. Jesus não pôde ter esse afago. Enquanto o olhar de ambos se encontra, soldados gritavam, Tire essa mulher daqui! E o povo, em coro, dizia que ele morra logo. O povo não teve compaixão sequer da mãe de Jesus, que gemia por dentro ao ver seu filho naquele estado, que nesses dias de Semana Santa, nós também busquemos consolar o coração de Nossa Senhora. Minha mãe dolorosa, pelo merecimento da dor que sentisses ao ver o vosso amado filho levado à morte, impetrai-me a graça de levar também com paciência as cruzes que Deus me envia. Feliz de mim, se eu souber acompanhar-vos com a minha cruz até a morte. Vós e Jesus, sendo inocentes, levastes uma cruz muito pesada. E eu, pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei a minha? Ah, Virgem Imaculada, de vós espero socorro para sofrer com paciência as cruzes da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração O Coração O Coração Obrigado.